Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. R. Petrobras, pode confiar. Para as plataformas de negócios das 9 às 10 da manhã. Com dedicação ao funcionalismo público que necessite a antecipação do 13º salário, crédito consignado ou pessoal.